Olá farofeiros e farofeiras do canal tudo bem com vocês bem vindo ao nosso canal meu nome é Rodrigo e o vídeo de hoje vou tentar vender todas essas caixas aqui ó vou tentar vender todas caixas ah porque tem tanta caixa aí Rodrigo galera tô fazendo desafio com esse jogo vocês comentam o que é para vender eu compro um monte que nem fui desafiado a vender mil reais de tomate que eu comprei desafiado a vender certo tô tentando vender os mil reais de tomate eu fui desafiado também a vender 500 dólares de água tô já tô quase uma semana tentando vender essas águas aqui ó não tá indo essas águas tá parado hein fui desafiado também vender mil reais de ração de cachorro aqui ó comprei tá indo tomate também tá indo certo então vou terminar o desafio aqui do tomate que era mil reais de tomate você que quiser deixar um desafio só comentar aí tá abre o mercado ah desafio você vender farinha de trigo já foi também tem vídeo aí de farinha de trigo então eu vou repetir o mesmo vídeo entendeu farinha de trigo já foi já foi abacate também já foi deu tomate já foi é água já foi só comentar o que vocês quer que eu venda aí ó que eu vou tá vendendo beleza mas já deixa deixa o like já se inscreve no canal ver os vídeos tá sendo de todos os dias eu fiz um vídeo vendendo isso aqui ó coloquei em x de produto todos os produtos comprei e coloquei o preço a um centavo um centavo galera notou a fila foi lá embaixo assim ó coloquei o produto a um centavo imagina a briga que deu para comprar ó tem esses produtos aqui ainda que é de geladeira ainda tô esperando abrir espaço lá pra mim tá vendendo não tem espaço ainda ó as partilheira tá esvaziando galera então preciso que vocês comentem algum produto pra mim vender lá na partilheira lá em se não comentar eu não vou comprar comenta aí ó rodrigo vende tal produto aí ó sushi também sushi eu vendi mil reais de sushi também eu comprei aqui ó tá acabando já o sushi aqui ó esse aqui tá encalhado esse aqui eu comprei não tá saindo e eu não vou abaixar o preço tá ali já desde o começo do joguinho eu não vou abaixar o preço compra quem quer quem não quiser comprar não compra o mercado já é meu mesmo sou dono do mercado não vou abaixar então galera um tomate a mulher comprou um tomate de 4 e pouco né 489 final mercado agora o alface o alface tá esse preço mesmo tá cara as coisas aí não queria alface tive que comprar paga quem quer né obrigado a comprar galera eu coloquei tudo a um centavo aqui ó lotou o mercadinho algum que tá acabando a parte deira as vaziando as vaziando as partilheira as águas galera essas águas também ficou um tempo pra vender essas águas tá acabando agora as coisas graças a deus quem acompanha o canal vai saber que eu tô ixi essa propaganda me irrita quem acompanha o canal quem acompanha o canal ó galera o que eu tô fazendo live é ó desse jogo aí freefi hein tá fazendo propaganda já ó hoje vai ser a primeira live desse jogo do freefi aí hein não sei quem já tá assistindo esse jogo vai 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 ser a primeira live desse jogo aí hoje hein freefi galera vou fazer propaganda aqui pra vocês aqui ó eu tô fazendo live todos os dias de jogo todo dia tem live aí certo tem live de subway live desse jogo todo dia tem live no canal tem vídeo todo dia o canal tá bem movimentado bem movimentado mesmo então é muito importante estar inscrito no canal muito importante com o tomate com o tomate com o tomate se inscreve comenta vou interagir galera vou fazer amizade aí ó entendeu ó vou colocar mais tomate pra vender aqui ó vou colocar mais tomate galera vou vender eu fiz um vídeo falando dos defeitos desse jogo tem bastante defeito várias falhas entendeu então muito importante estar por dentro aí ó já foi muito pode estar por dentro pra vocês verem esse vídeo aí ó porque vocês comentando esse vídeo divulgando ele vai chegar no criador do jogo ele muda algumas coisas tem muita falha esse jogo muita mesmo quem viu o vídeo vai ver entendeu tem bastante falha tem umas 10 falhas aí que dá pra melhorar e é que é um jogo legal pra todo mundo as águas tá saindo as águas hein o calor chegando a água tá saindo hein olha o sujeira vamos estocar o mercadinho vamos estocar o mercadinho vai vamos estocar já foi galera tem que esvaziar todas essas caixas aqui ó tem caixa demais hein mas desafiou se faz desafio eu compro tem dinheiro pra gastar ah o de compra tal coisa compra tô quase 10 mil reais lá ó esse desafio dado é desafio cumprido galera não tem essa não hein ah não vou vender vou vender esse ah as batatas nossa tinha batata ainda nem lembro dessas batatas é tanta coisa que tinha as batatas aí vamos colocar as batatas aí pra vender galera é tanta coisa é tanto desafio que o pessoal manda eu nem lembro daquelas batatas ali nossa propaganda meu deus quer fazer? quer fazer? quer fazer? olha o cara que ficou mais que sushinho olha o cara que ficou mais que sushinho galera galera olha o leite tem que ver? 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 olha a batata aí galera, nossa se não me engano, nossa, tinha que ter passado atenção tô em live galera, tô em live, educação pessoal tem educação aqui não galera, tô vendo em live minha mulher que briga com meu filho que o povo, não tem jeito não tem jeito, na casa de vocês é assim também comenta, nossa, tanto de batata que tem aqui ainda galera, nem se metia essas batatas aqui ainda, tanta caixa tem lá fora vou colocar essas batatas pra vender eu achei que era só água aqui, quem tá acompanhando o canal vai ver que eu deixei aqui, esse lado aqui só água mas não, tanto de batata que tem opa, vamos fazer dinheiro com essas batatas primeiro era só água tá vendo, já tem tanta coisa lá fora que eu não sei que esse jogo aqui não tem depósito bora galera, vou fazer 10 mil reais daqui a pouco quem? não sabia onde era isso? meu Deus meu Deus e agora? não, a gente já volta lá ela não é tá vendo mesmo aqui desculpa aí propaganda propaganda eu ouvi esse jogo aqui também galera do mcdonalds nem eu vi se só comentando imagina eu duvido que alguém trabalha no mercado e baixou esse jogo é possível né aí é isso aí é mesmo né o meu filho tava no mercado galera quase 10 mil em essa caixa aqui é uma batata duas batatas sobre de algum lugar galera aqui tá em casa aqui ó acompanha os canais nesse momento aqui é dia 29 de abril a despesa tá acabando não aguenta sobrevive dois dias aqui e aí olha ele me escuta da galera eu vou pegar já pago né é só pago lá Vou tirar meu cartão lá, aquela senha já, pra se eles passarem, hein. É, eles vão a caixa ali vazia, cês viram? Sério, faz tempo que não come? Como faz agora? Não foi que nasceu? Hã? Não nasceu não? Não. 10, 20, 30 e 4. Galera, as caixas lá fora tão esvaziando, cês tão vendo? Hum? Tava na correria. Não, também tava sem fome. Galera, aqui em casa até a marmita é olhada. Galera, é isso aí, certo? Comenta aí alguns desafios pra gente tá vendendo, certo? Vou continuar vendendo aqui, vou fazer uma live aí, que tem live todos os dias. Comenta aí, ah, quero que você vende tal coisa. Só comentar que nós colocamos pra vender, ó. As partilheiras tá vazias, ó. Tô esperando o comentário de vocês aí, beleza? É nóis, até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.